Olha só que oportunidade pra você decorar sua casa inteira e Atlântica Móveis fazendo promoção de carnaval A loja inteirinha com 40% de desconto Tem poltronas, tem sala de jantar, tem peças avulsas, tem homes Sua sala de estar também vai ficar maravilhosa Tem cada peça linda e o legal é que você pode comprar separadamente A cadeira com a mesa que você gostou, com a base, você troca o tampo, aqui você escolhe a vontade É a estrutura da Atlântica Móveis Olha que cadeira maravilhosa, gente Essa é a Tiffany, saindo por R$180,00 e ainda tem outras opções de cores pra você escolher Conjuntos estofados, tem muitos puffs, são mais de 500 modelos de puffs espalhados pela loja Aqui tem mais, uma base em X, olha que linda Se você quiser também usar com um tampo redondo, você tem a oportunidade de comprar uma base só Se você quiser as duas também, o preço tá bárbaro, gente Cada uma custando R$250,00 E a poltrona Lumina, olha que charme, que design arrozado, moderno pra sua sala de estar Essa poltrona Lumina, saindo por R$550,00 É preço bárbaro, 40% de desconto em 3 vezes sem juros Mesmo as ofertas que a gente tá mostrando pra você Teodoro Sampaio 1749, telefone 3835076 Estacionamento, que você já sai dentro da loja, na Fradique Coutinho 324 Promoção de Carnaval é aqui, Atlântica Móveis E aí E aí E aí